Música Visitamos a fazenda Domingos Negrão no município de Muriaé, Minas Gerais para conhecer a produção do senhor Giovanni Pacheco A fazenda Domingos Negrão possui cerca de 100 hectares divididos entre a produção de café, produção de leite e cria e recria de animais Há cerca de 13 anos eles utilizam o Parasite 100 da Real H para ajudar no controle dos carrapatos e também da verminose e tem sido um grande sucesso desde então Eu exerço aqui o leite, o gado de cria e recria, mas é leite e bezerro Se eu faço uma bezerrada boa, tenho um pouco de café, mas é mesmo leite Leite, bezerro e vaca, novilhas O ideal para a propriedade é ter umas 100 cabeças de gado Mas eu tenho aqui umas 60 cabeças de gado para o pasto ficar encostando na barriga da raca para fazer cócega A pessoa fala que tem que fazer cócega na barriga da raca para ela dar leite e engordar E produção de leite é uns 50, 80, até uns 100 litros de leite eu tiro Dentre os grandes desafios que tiravam o sossego na propriedade do senhor Giovanni Estavam os carrapatos Procurando soluções mais eficazes e menos trabalhosas Ele descobriu o Parasite 100 da Real H Medicamento homeopático que trata infestações de moscas, carrapatos, bernes e vermes Lá se vão 13 anos de utilização com ótimos resultados 13 anos atrás era agulha no gado E o gado estressava E toda vez que levava o gado no curral o gado estava tudo doido Que sabia que ia entrar na agulha mesmo E o remédio não fazia tanto efeito Hoje, graças a Deus, meu gado é um gado dócil Não precisa levar no tronco para aplicar outros remédios E vocês viram aí, vocês mesmos até passaram a mão no gado É um gado dócil, não é gado doido É um gado tranquilo, cegado Está lá no curral, está lá remoendo, está na tranquilidade, cegado Então é caso do Real H O problema maior era o carrapato? O problema maior era o carrapato Não digo qual o jadeão mesmo fala comigo Porque é o rapaz que faz a assistência aqui Digo que vai acabar tudo Porque não pode eliminar tudo Porque se você vender uma criação para um vizinho E ela dá o carrapato lá, ela pode morrer Porque aquilo vai doer muito Ele controla o carrapato E o berno não tem discussão Ele rebenta mesmo e o couro do boi fica luminoso E isso dá um retorno também? Muda a realidade financeira da propriedade? Muito, muito Demais da conta Porque eu não tenho esse trabalho De pôr o gado no tronco E passar a agulha e comprar remédio Não tem essa... Não vou gastar com isso O dinheiro que eu vou gastar com remédio Eu vou pôr gasolina no meu carro O senhor está satisfeito com a Real H? Muito satisfeito Muito satisfeito Demais não tem... Vamos falar assim... Bão demais da conta Muito satisfeito Tchau 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 Tchau